Vamos Vanessa, Vanessa O meu nome é Zach Marshall e sejam muito bem vindos a mais um novo vídeo Basicamente eu sei que leva muito tempo sem publicar nada Sem ser o vlog das minhas férias Que eu tive durante 3 meses Três meses, caralho Que eu tive durante 3 semanas Mas como vocês sabem, férias é férias E eu tinha que descansar, precisava de desconectar disso tudo do Youtube e etc Mas, aqui estou eu de volta Entretanto, o vídeo de hoje é uma open box E vocês perguntam Mas Arthur, o que é uma open box? Explica-os, por favor Gente, pelo amor de Deus, não é tão difícil assim Quem sabe inglês sabe que a open box é abrir caixa E é o que eu vou fazer nesse vídeo Abrir uma caixa Basicamente a caixa que eu vou abrir nesse vídeo É uma caixa que o meu melhor amigo me enviou desde a lua-feira E eu estou com muito medo Porque eu o conheço muito bem E sei que isso pode levar a... Mas, enfim Eu vou gravar abrindo isto porque... Meu Deus, por favor que não saia nada estranho dentro desta caixa Por favor Mas, enfim, aqui temos a nossa caixa que é para abrir É uma caixa de sapatos Porque o Sérgio não tem dinheiro para mandar caixas no correio Mas é muito original, gostei, por favor, gostei muito Entretanto, eu só quero dizer que eu tenho muito medo de abrir esta caixa Porque, em primeiro lugar, eu conheço muito bem o Sérgio E sei como é que ele é E em segundo, se tem alguma coisa estranha daqui Eu espero que o YouTube não ponha restrição de W Só isso Mas, enfim, sem mais demora nós vamos abrir a nossa caixa Eu preciso de uma faca, não é? Ok, não é preciso de uma faca porque isto está para vir por aqui Uouuuuh Out-paced running instinct Eu tenho quase certeza que isto não são sapatos para correr, não é? Mas pronto Não tem medo Em primeiro lugar, encontramos o Mazureus de Strawberry Cheesecake Amiga, sabe bem o que eu gosto Eu tenho quase certeza que o Sérgio mandou isso para depois ele dizer que sou gordinho fazendo gordice, não é? Seu filho de uma p*** E depois, aqui dentro desta caixa, temos outra caixa Que, hum, está a dizer Para a melhor BFF do mundo Aqui tem a sua prenda de aniversário atrasadíssima Pois, está super atrasada, filho Porque os meus anos foram em janeiro E nós estamos ao final de março, não é? Mas melhor tarde do que nunca, amor Ok, abrindo o isto Gente, eu não sei porquê ele tapou o isto assim Isso deve ser alguma coisa Não pode Não pode, Sérgio Fernandes, não pode Não, pera lá, aqui está a dizer Toys for Lovers Isto é aquilo que eu estou a pensar Não pode, Sérgio Eu não estou a abrir isto no meu vídeo Não me faças isto, por favor, que não se... Eu estou com medo, estou com muito medo Gente, eu realmente estou com muito medo de abrir isto Eu estou... Ok, para lá, para os profundos, é com o Marshall Ok, eu sei que vocês estão muito curiosos para saber o que é isto E eu já tenho uma ideia do que pode ser Não, eu sei que vocês estão tão gostando Não, eu sei que vocês O que é? Não pode? Vocês não estão... Eu não sei se vou mostrar isto Enfim Ai meu Deus, não pode, não pode Gente, eu não acredito Sergio Fernandes, tu me mandaste Um ponto Meu Deus Gente, isto é real Ai meu Deus É mesmo real What? Ok, isto, isto dá muito medo Isto, foda-se, isto vai pra caralho Eu não acredito que este gajo Realmente me mandou Um Deus, eu não estou... Para que tu queres que eu use isto Sergio Fernandes? Eu não preciso disto Eu não passo fome Mas isto funciona de verdade? Espera lá, como é que se abre isto? Uma pica para cima e outra Para baixo, vamos ver a ver Oh meu... Ok Não, espera lá, vocês não estão bem a ver Ou são isto? O que? O que? Sinceramente, eu estou muito chocado Como que tu me enviaste? Eu não estava à espera Não, a sério Eu não estava nada à espera de que isto me viesse numa caixa Eu não sei nem como reagir Eu estou bem incômodo com isto Enfim, entretanto Eu não sei para que eu vou usar isto Porque não me faz falta nenhuma Mas eu vou usá-la como animal de estimação Porque eu não posso ter animal de estimação Entretanto eu quero... Entretanto eu quero que vocês aí deixem nos comentários O nome para o meu animal de estimação Diga aqui embaixo nos comentários Que nome é que eu deveria dar ao meu animal de estimação Que eu não consigo nem olhar para isto Enfim, entretanto eu tive uma ideia Muito, mas muito boa Visto que o Sérgio me fez passar essas vergonhas das internets, não é? Eu vou fazer ele passar a mesma vergonha Se este vídeo chegar aos mil likes Eu vou comprar uma coisa muito pior ao Sérgio E vou obrigá-lo a fazer um vídeo A abrir a caixa que eu vou lhe mandar Mas isso só se o vídeo chegar aos mil likes Por isso deixem o vosso like aqui em baixo, ok? Mas enfim pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje Eu espero que tenham gostado deste vídeo tão awkward Que foi o vídeo mais estranho que eu publiquei até hoje Enfim, deixem like caso tenham gostado deste vídeo E subscreve-te aqui em baixo Caso tu não esteja subscrito ao meu canal, ok? Como vocês sabem aqui ao meu lado Espero que vocês tenham os meus dois outros vídeos publicados aqui no Youtube E as minhas redes sociais Todas aqui em baixo na descrição Isso é tudo, vemo-nos no próximo vídeo Bye!